E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, sugestão de inscrito, hein? Dessa vez veio do inscrito Breno. E ele falou o seguinte, para dar aí para vocês 10 dicas para iniciarmos no aquarismo Jumbo, tá? Então, Breno, muito obrigado pela sua sugestão. Acredito que é um tema muito bacana e que desperta aí curiosidade na galera que quer realmente iniciar no aquarismo Jumbo e não sabe como começar, né? Então, eu vou separar aqui 10 coisas que foram até as coisas que eu também fiz para eu, Lincoln, começar também no aquarismo Jumbo. Eu não sou nenhum expert no assunto, até porque eu estou começando agora. Esse aqui é o meu primeiro aquário Jumbo. Tem algumas semanas de montado, então ainda estou aprendendo bastante coisa. Mas eu posso passar a vocês um pouquinho do meu conhecimento, do que eu fiz para poder iniciar e como realizar um sonho de ter um aquário desse porte, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Então, galera, começando o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre como a gente faz para realizar um sonho de ter um aquário Jumbo, né? Como entrar nessa modalidade que é tão legal e eu estou adorando, tá? Bom, primeiramente, o primeiro item aí que a gente pode estar colocando na mesa é planejamento, tá? O que a gente entende como planejamento? Bom, é bem simples, tá? Basta vocês sentarem e ver. Eu quero realmente ter um aquário Jumbo? Eu tenho local para isso? Eu tenho como ter um aquário Jumbo nesse momento? Se eu tiver, ótimo. Se eu não tiver no momento, tranquilo também. A gente vai pensar numa nova possibilidade a nível futuro, por exemplo, mudar de casa, sair às vezes do apartamento, porque de repente o apartamento não pode ter um peso como esse dentro do apartamento, né? Razões óbvias. Tem local que não aguenta, tem local que até aguenta. O primeiro dono desse aquário aqui morava em apartamento, tá? Só para deixar vocês cientes. Graças a Deus, nada aconteceu lá, mas ele também teve que se desfazer do aquário por alguma razão. A gente não sabe. Tanto foi para o Marquinho e depois o Marquinho passou para a gente. Mas, enfim, planejamento, tá? Antes de tudo, vocês precisam pensar muito bem se é o momento de vocês terem um aquário Jumbo, tá? Às vezes por questões aí, família, por exemplo, casamento, enfim, uma série de coisas. Tudo isso vocês precisam pensar direitinho, anota tudo bonitinho, os prós e contras, se realmente é o caso começar com um aquário como esse, tá bom? Se é o caso realmente iniciar no aquário Jumbo, para vocês não se decepcionarem no futuro e gerar frustrações, tá bom? Então esse fica aí o primeiro requisito. Segundo requisito, espaço. Espaço é fundamental, né, galera? Eu diria que é um dos requisitos mais importantes para vocês terem um aquário Jumbo. Por exemplo, esse aquário aqui tem 2 metros de comprimento, 70 de altura, só o vidro, tá? E 50 de largura, ou seja, profundidade. Isso eu estou calculando somente o vidro, tá? Ele tem essas medidas de vidro. Tem a questão também do móvel ainda, que passa um pouco de 2 metros, obviamente, para poder comportar bem o vidro em cima, né? Então aí tem a altura da tampa para cima, né? Ou seja, é um bicho muito alto, que tudo isso vocês precisam medir. Na época que eu medi, tudo batia dentro dessa sala aqui, certinho, tá? Então, mas eu tive que fazer alguns sacrifícios aqui. Eu tive que tirar a televisão dali de trás. Para quem não viu o vídeo do planejamento, vocês se lembram, né? Para quem não viu, posso deixar um card acima. Ali, rapaz, era uma televisão, tinha um móvelzinho também embaixo dela, então eu tive que tirar tudo isso e jogar para outra parede. Que, de certa forma, ficou até melhor, né? Porque o sofá fica aqui, então a TV agora vai ficar ali junto com o móvel. Então quem está sentado no sofá vai ver TV de frente e não mais de lado, né? De lado agora fica o nosso monstrão. Então, na época, eu medi a parede, cabia certinho junto com o sofá ali do lado. Não iria impactar aqui na entrada do quarto, né? Com a porta ali. Então, ótimo. E é uma coisa que vocês precisam também saber, tá, galera? Para vocês não se decepcionarem em comprar um aquário, chegar em casa e perceber que ele não cabe. Porque isso acontece muito, principalmente em aquário jumbo, tá? A galera cria aquela expectativa incrível e quando chega em casa não é nada daquilo, né? Acaba não entrando na parede, a esposa fica chateada, o marido fica, começa a reclamar, mãe, pai também, com quem vocês moram aí na casa de vocês. Agora, se vocês moram sozinhos, a tristeza vai ficar aí somente para vocês. Então, precisa medir tudo isso. Mediu? Viu que dá? Show de bola. Vão em frente, se vocês possuem toda a estrutura necessária, beleza. Agora, se não der, aí vocês vão ter que repensar, replanejar, né? Ver um aquário um pouco menor para poder entrar na parede de vocês, tá? Ou ver um outro espaço que o aquário que vocês estão almejando vai caber, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá? Isso aqui é muito grande, tá? Na câmera pode parecer menor, mas ao vivo é muito maior. A câmera tira muita perspectiva de tamanho. Isso aqui é imenso, galera, é muito grande mesmo, tá? Para quem já viu o aquário jumbo de perto, pessoalmente, sabe muito bem do que eu estou falando. É um negócio absurdo, tá bom? Então, esse fica aí como o segundo requisito para vocês, que é tamanho, né? Espaço que a casa de vocês possui em relação ao aquário que vai ficar, tá bom? Então, vamos agora para o terceiro requisito. O terceiro requisito é estudar a fauna, tá, galera? Isso é fundamental. Quando vocês vão montar um aquário jumbo, vocês já possuem, por exemplo, ele já na casa de vocês, não montou, não encheu de água nem nada do tipo, vocês, antes de tê-lo, já têm que saber qual fauna vocês vão colocar, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz um mistério para vocês na época, né? Eu cheguei a comentar alguns textos, o Oscar não era nenhuma surpresa, o Polipteros também não era nenhuma surpresa, agora, o Balachar, que vocês não sabiam, né? O Gourame, que vocês também não sabiam, enfim. Mas tudo isso tem que ser pensado antes, tá? Vocês precisam estudar. Ó, o Oscar, ele vive no 6.6 ao 7.2. A cara severa, ou outro ciclide, é uma coisa que vocês precisam pensar também. Vai ser compatível? O meu foi. Tem que ver se com vocês também será. O meu foi tão bem que viraram até casal, né? Olha esse safado aqui. Viraram até casal. Então, assim, eles vivem na mesma faixa de pH, temperatura também. Show. Ótimo. Tem que ver. Balachar, que também faz isso? Faz, ok. Polipteros vivem na mesma faixa de pH e temperatura? Vive também. Beleza. E também tem que pensar na quantidade de peixe para vocês não extrapolarem, né? Porque tem a questão do aquário ser muito grande, mas também uma hora vai lotar e vai ficar pequeno para os seus peixes. Então, eu pensei em peixes de tamanho de médio para grande, né? Por exemplo, o Oscar. O Oscar eu não considero um peixe tão gigantesco assim, né? Em relação a muitos outros que tem por aí. O Oscar, para mim, é porta de entrada, assim como para outras pessoas. Muitas, né? Eu diria que a maioria das pessoas é porta de entrada para o aquarismo jumbo. Então, é um peixe maneiro demais, interage muito com o bolo. Balachar, que também é um peixe muito legal. Manso, que é uma coisa também que vocês precisam se atentar. Peixe manso, tem que estudar a fauna. Ver qual peixe jumbo é um peixe com comportamento tranquilo. Se vocês não querem ter problema de briga dentro do aquário. O Oscar já é um pouquinho mais temperamental. Mas como ele está sozinho junto com a fêmea dele lá, que é a cara severo, né? A namorada dele. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Ele não mexe com os balachar, ele não mexe com o coleteros. Às vezes, ele implica só um pouquinho ali com o gourami. Mas não passa muito disso. Não machuca o gourami. Ele só, às vezes, vai ali, dá umas olhadas para o gourami e vida que segue. Tá? Então, esse é um requisito que vocês precisam estudar também. Fauna, tá? Isso é fundamental. Se não for compatível, não forcem a barra. Porque senão vocês terão problemas seríssimos. E tudo que acontece dentro de um aquário jumbo é muito maior do que com um aquário pequeno. Porque é maior o sistema. Os peixes são maiores. Ou seja, há um cuidado maior, redobrado, né? Porque onde vocês vão colocar um peixe grande se der problema? Tem que pensar nisso tudo, tá? Então, estudem bastante a fauna de vocês, tá bom? O quarto requisito é não economize, tá? O barato, às vezes, pode sair caro. Então, invistam bem. Não tenham medo de gastar, porque o aquarismo jumbo gasta dinheiro, tá, galera? Eu seria hipócrita pra caramba dizer, não, é baratinho. Isso aqui, ó, esse vidro aqui, é barato. Assim, o barato também é muito relativo, né? Vai depender muito também da condição financeira de cada um. Talvez, realmente, uma pessoa que seja muito mais bem-sucedida financeiramente do que eu vai olhar isso aqui, o preço que foi esse aquário. Ah, baratinho, isso aí eu compro 10 desse. Tranquilo, mas não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, de qualquer forma, vocês precisam investir, tá? Não economizem. Ah, eu vi um vidro. Isso aí é um detalhe muito importante que vocês precisam se atentar, tá? Por exemplo, esse aquário aqui é exageradamente grosso, um vidro, né? Ele tem 19 milímetros de vidro. A pessoa que construiu ele não economizou nem um pouco, principalmente na segurança, o que é certo, né? Mas, assim, um aquário desse bote, dessas medidas, um vidro de 15 a 16 milímetros, já daria conta. Mas não foi o caso, foi 19 milímetros. Então, a pessoa não economizou, tá? Então, assim, ah, eu vi um aquário do mesmo tamanho que o seu, mas, assim, o vidro era de 12 milímetros. Pô, e o preço estava, ó, daquele jeito, baratinho para sair logo. Devo comprar? Eu não compraria, tá? Eu não arriscaria a minha casa, a minha segurança, a segurança da minha família, a segurança dos meus animais que estarão aqui dentro, por causa de algo mais barato, tá? Então, assim, não comprem. Vocês precisam ir até um profissional correto da área para poder perguntar. Fala assim, olha, eu vi um aquário assim, assim, assado, de tantos milímetros. Deus, posso comprar? Se o cara fala, não, não comprem. Mas procure sempre um cara responsável que possa te dar esse aval, tá? Faz assim, um aquário desse tamanho, com 12 milímetros de vidro, pessoal, saiam de perto, tá? Porque a qualquer momento isso pode abrir e dar um problema seríssimo na casa de você. E até mesmo machucá-los seriamente. Além também de prejudicar a vida dos nossos animais, né, galera? Então, não economizem, não comprem as coisas, as coxas, pesquisem bastante, vejam sempre a parte da segurança, porque isso aqui não é brincadeira, galera. Isso aqui é uma coisa muito séria, isso aqui é vidro, tá? São vidras que estarão ali dentro também. O mesmo vale para equipamentos. Não economize. Se tiverem que comprar duas bombas para deixar uma de reserva, é ótimo, porque assim, se uma parar de funcionar por algum motivo, vocês têm uma outra reserva como recurso, né? Porque se parar o coração da aquário jumbo aqui dentro, pessoal, vai dar um problema seríssimo aqui em cima, tá? Para quem é jumbista sabe, isso aqui é extremamente importante. Já é muito importante para aquários pequenos, né? O filtro sempre será o coração da aquário. Então, assim, principalmente para o jumbo. Aqui são peixes grandes, geram matéria orgânica o tempo todo e em grande escala, né? Então, se isso aqui parar de funcionar, meus amigos e amigas, já era. Aqui em cima vai se tornar um caos, tá? Então, não economizem, beleza? E o requisito de número 5 é investimento, tá? Olha só, investimento, quando eu falo, é um pouco parecido com não economize, mas um pouco diferente. Investimento é o seguinte, querem ter um aquário jumbo? Vocês preenchem todos os requisitos anteriores de espaço, logística, tudo isso? Dá para passar pela casa de vocês a porta de um aquário já montado? Ou, se não der, dá para pedir para alguém montar na sua casa? Bele, deu tudo isso? Aí vocês vão fazer o seguinte, vão juntar o dinheiro, porque, infelizmente, não é algo tão barato assim, pelo menos para mim, não foi nem um pouco barato, eu tive que investir pesado nesse aquário, mas foi uma realização de um sonho. Então, para quem quer realizar esse sonho, tem que investir, tá? Nada vem de graça na vida. Tudo vocês precisam conquistar, trabalhar duro e poder conquistar seus objetivos, tá? E a mesma coisa vale para um aquário jumbo, tá? Vocês que possuem aquários pequenos, não tiveram que fazer um investimento? Então, pensem no jumbo também. O jumbo é um investimento muito maior. As bombas são muito mais caras. Dependendo do aquário, se vocês querem botar plantas, a iluminação vai ser mais cara. A questão de água, a conta de água de vocês vai ser muito maior. A conta de luz vai aumentar também. O substrato é muito mais caro, porque em maiores quantidades, os trompos, caso vocês queiram colocar trompos, né? Plantas, os peixes também. Tem peixes aqui, por exemplo, que é caro. Como, por exemplo, o Polipteros. O Polipteros, ele custa um mercado desse tamanho na faixa de R$ 1.200, tá? Então, é um peixe caro. Oscar, Oscar é o peixe mais em conta, né? A galera consegue comprar com mais facilidade. Mas também tem que ter um investimento, né? Se vocês querem ter um Oscar grande, já é mais caro. Balachar, que não é tão baratinho assim. Balachar com filhotinho, tá na casa de R$ 40,00, R$ 50,00 cada um, né? Então, assim, tem que pensar muito bem nisso. Um gourami daquele ali, por exemplo, tá na faixa de R$ 50,00, R$ 80,00, desse tamanho aqui. Então, assim, tudo isso é investimento, tá? Então, vocês precisam ir juntando dinheiro e ver se realmente vocês querem isso para vocês, para vocês depois não se frustrarem, tá? No futuro, eu vou fazer um vídeo de quanto eu gastei no total desse aquário aqui. Se vocês tiverem curiosidade de saber, deixa aqui nos comentários, tá? Tá, galera? Então, assim, tem que pensar para vocês não se frustrarem. Porque quando vocês têm tudo anotado, tudo sob controle, vocês vão ver que é outro nível. Vocês vão curtir o negócio, vocês vão ver. Ah, eu gastei tanto e vou continuar gastando. Eu investi um dinheiro pesado aqui. Mas não quer dizer que acabou. Tem conta de luz, tem conta de água, tem alimentação deles. Tem uma série de coisas, galera, que vocês precisam botar na ponta do lápis e ver se realmente é viável para vocês não se frustrarem com o hobby, tá, galera? Pelo amor de Deus. O objetivo do aquarismo é vocês curtirem o hobby, não se frustrarem, tá bom? Então, se vocês não estiverem preparados financeiramente para ter um jogo, não tenham no momento, tá? Pensem, repensem. Principalmente a galera que namora com os pais, não trabalha, porque tudo isso vai cair na conta dos seus pais, tá? Então, pensem direitinho e vejam se realmente é viável. Eu, no momento, consegui comprar e consigo manter com tranquilidade, graças a Deus. Então, deixo essa dica aí para vocês também, valeu? Bom, e o requisito de número 6 é mais para a galera que mora com a família, ou membro da família, pai, mãe, esposa, avô, avó, enfim, com quem mora, até mesmo com amigos, né? De repente a pessoa mora com amigos, mas tem que conversar. Então, o requisito de número 6 é esse, conversar com a família ou com quem você mora, tá? Porque isso é fundamental. Isso aqui não cai de paraquedas por acaso dentro de uma casa. Isso aqui muda completamente a dinâmica da casa, porque é muito grande, né, galera? Então, assim, existem sacrifícios para poder ter um aquário como esse na sua casa. Vocês vão ter que sacrificar uma parede praticamente inteira, vão ter que tirar as coisas que estão nessa parede, colocar em outro lugar. Se não tiver outro lugar, o que vocês vão fazer? E se não for de vocês, né? Ainda tem esse detalhe. Vai falar com seus pais se pode ou não vender alguma televisão ou móvel ou digitar o aquário? Tem que ver tudo isso, né? Então, tem que conversar. Conversar com a esposa também, conversar com o marido, caso a esposa queira ter um aquário como esse, e o marido, às vezes, está relutando, ou a esposa está relutando. Então, tudo tem que ser muito bem conversado, tá? Aqui, por exemplo, com quem eu tive que conversar? Minha mãe. Aqui é a casa dela, tá? Minha casa, infelizmente, não dá para colocar esse bicho aqui. Não pela questão de espaço, porque espaço a gente conseguiria arrumar, né? Por exemplo, na nossa fish room. Poderia ficar na nossa fish room. O problema é que minha casa fica no alto, né? Minha fish room vai ficar lá no terceiro andar. Logo, não teria nem como esse aquário subir pelas escadas, porque é estreito, esse aquário não passaria. E também tem a questão do peso, né? Só de vidro é 350 quilos de vidro, fora a água, que é 700 litros de água. Tem um moto, tem um samp de 200 e poucos litros de água. Então, tudo isso pesando, botando na balança, junto com o substrato ainda, dá mais de uma tonelada, né? Então, é um perigo botar isso lá em cima. Então, tive que conversar com a minha mãe. Minha mãe, numa boa, graças a Deus, a qual eu agradeço bastante por ter apoiado a minha maluquice por ter botado esse aquário na casa dela. E hoje eu diria que minha mãe adora, tá? Toda vez que eu chego aqui na casa dela, ela vem falando alguma novidade do que aconteceu com os peixes. Ah, o peixe tal estava comendo a ração ali. Ah, esse Oscar aqui, ele estava nadando junto com a namorada dele. Ela fica conversando, falando tudo o que aconteceu, né? E passando as notícias. Então, é bem legal. Ela filma também, passa para as amigas dela. Enfim, ela gostou no final das contas. Então, vocês precisam fazer os seus familiares gostarem da parada para poder convencê-los de ter um trambolho na casa deles, né? Então, tudo é questão de conversar, tá? Inclusive, já fiz um vídeo junto com a minha esposa sobre aquários e família, né? Principalmente, questão de esposa. Porque temos muito mais homens. Temos que falar a verdade. Temos muito mais homens no aquarismo do que mulheres. Atualmente, tem aparecido muito mais mulheres. O que eu fico bem feliz, né? Porque é um hobby para todo mundo. Criança, adultos, enfim. Sendo mulheres, homens, é hobby para todo mundo. Então, eu fico feliz de ver muito mais meninas hoje em dia aparecendo no hobby. Mas, mesmo assim, fizemos um vídeo. Vou deixar no card acima. Foi um assunto bem legal. Onde a gente conversou sobre a questão de aquários e família, né? Tem muitas pessoas que não apoiam. Tem uma lenda urbana aí que... Os nossos avós falavam muito isso. Que ter aquário em casa é sinal de azar na vida, né? Bom, eu não tive azar nenhum. Eu tenho 17 aquários e só estou tendo felicidade na minha vida. Isso é besteira, né? Isso é coisa que os avós antigamente criavam. Mas, enfim, tudo é questão de conversar, tá, galera? Vocês precisam convencer a família de vocês de ter um bichão como esse na casa deles. E, para isso, mostrem a eles aquários bonitos que tem aí pela internet, né? Mostrem para eles, para eles terem uma ideia de como funciona. Porque, às vezes, eles têm aquela imagem de um aquário feio, sujo. Tem que cuidar, né, galera? Para ser um aquário bonito, vocês precisam cuidar. E tem que mostrar isso para os seus familiares, tá bom? E o requisito de número 7 é procurar os melhores profissionais. Por exemplo, o vidro. Galera, o vidro é uma coisa muito importante. Procurem um ótimo profissional para fazer o aquário de vocês, tá? Ou, se vocês estão comprando o aquário já usado, como foi o meu caso, procurem saber quem que fabricou esse aquário. Dêem uma boa olhada. Se for necessário, se vocês não tiverem muito conhecimento, que levem um profissional da área, pague ele, é claro, né? Tem que pagar o cara, o cara que vai estar trabalhando. Leve o cara para dar uma avaliada no aquário. Vê se o aquário está direitinho, se está tudo coladinho, entendeu? Para vocês não comprarem um problema para vocês e chegar em casa, o aquário rachar, estourar, enfim, acontecer qualquer coisa de ruim, né? Então, procurem sempre os melhores profissionais para fazer o aquário, o Samp, o móvel também, que é extremamente importante. O móvel não é um... Um cara se pensar depois, não, eu diria que o móvel é o mais importante de tudo, tá? Porque é ele que vai aguentar o peso disso aqui, ó, tá? Então, isso aqui tem que ser muito bem feito, muito bem estruturado, porque aquário jumbo não é brincadeira, aquário jumbo é pesado pra caramba. Vocês acompanharam a saga do Jumbão, né? Vocês viram que precisaram de oito homens fortes para poder levantar só esse vidro aqui, 350 quilos, você imagina, 350 quilos com mais água, tem brincando aí mais uma tonelada que esse móvel está aguentando aqui em cima, tá? É muita coisa, então tudo isso tem que ser pensado, tá, galera? Então, procurem bons profissionais da área para vocês não fazerem burrada. Cuidado, o barato pode sair caro. Às vezes o cara está te cobrando um valor alto, mas o cara tem um trabalho top. O cara vai te passar segurança, vai te entregar os melhores materiais. Então, pensem muito nisso, valorizem quem trabalha direito, tá bom? E o próximo requisito é anote tudo, galera. Vocês precisam anotar, é muita informação. Então, vocês vão acabar se perdendo se vocês não anotarem. Vocês precisam anotar o que eu vou precisar para ter um aquário-jumbo? Móvel, vidro, samp, peixe, substrato, bomba de circulação, bomba de retorno lá dentro, mídia biológica, iluminação se for necessário. Eu gosto de ter até por causa das plantas, então tem que pensar tudo nisso. Então, anotem para vocês não se perderem, porque é uma lista grande, tá? É muita coisa. Então, não se esqueçam de anotar, beleza? E o requisito de número 9 é tenha paciência, tá? Um projeto de um jumbo demora, principalmente se vocês pedirem para um profissional da área de aquários projetar isso para vocês. Então, tudo tem investimento, tem a questão do espaço. Para mim, ter um aquário-jumbo, pessoal, levou muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Não foi questão de uma semana, um mês, dois meses, não. Foi muito tempo, tá? Então, tenha paciência, porque realmente é um negócio que demora. Tudo tem que ser muito bem planejado para não ter problema, tá? Por exemplo, precisou eu alinhar com todo mundo que iria me ajudar a trazer também para cá para a gente ter essa questão, tá? Foram 8 pessoas que trouxeram para cá, contando comigo, né? Então, foram 8 pessoas, eu tive que alinhar com mais 7 pessoas para poder conseguir ajustar o horário, o dia, tudo certinho para poder trazer para cá, para todo mundo estar aqui nesse dia, tá bom? E outras questões também, comprando as coisas aos poucos, que é uma coisa que vocês precisam fazer também, né? Caso vocês não tenham todo o dinheiro para dar inicialmente, porque sempre vai faltar alguma coisa, tá? Levei muito tempo para decidir se eu iria comprar ou não esse aquário jumbo, tá? Então, tudo levou muito tempo, tive que ter paciência, esperar, saber o momento certo, fazer agora que eu posso comprar isso, eu vou poder sustentar esse aquário, eu vou ter como trazer esse aquário para cá, eu tenho pessoas para me ajudar, eu vou ter condições de pagar um frete para trazer esse monstro para cá, então tudo isso é paciência, tá? Levar um meses para isso se tornar realidade, tá bom? Não é da noite para o dia. Vocês podem olhar nos vídeos, né? Vendo as coisas acontecendo muito rápido, mas tudo isso tem dias, meses de planejamento, é muita coisa, tá? Eu fiz um vídeo falando, se eu não me engano o título foi até, perdi o juízo, vamos montar um aquário jumbo. Não foi simplesmente especulação. Naquele momento que eu fiz o vídeo, eu já tinha certeza que eu iria ter esse aquário aqui, tá? Tudo já estava esquematizado já com marquinhos, eu já tinha fechado a compra com ele, ele já tinha me confirmado a compra, eu fui comprando as coisas também, as vidas biológicas, eu fui comprando as bombas, bombas de circulação, eu fui comprando em tudo, tá? Então, mas antes disso, eu não iria soltar esse vídeo para vocês, eu estava ainda, eu já estava pensando, planejando, tudo isso, tá? Eu diria que esse projeto do Jumbo aqui começou logo no início do canal, para vocês terem uma ideia. O canal já tem aí mais de um ano e meio, então assim, olha quanto tempo levou para a gente poder decidir de adquirir um aquário como esse. Demora, tá galera? Então vocês precisam ter paciência. Paciência é a chave de qualquer sucesso. Não só do aquarismo, como também de qualquer coisa na vida, tá? Se vocês querem ser bem sucedidos na vida de vocês, paciência, estudo, planejamento, tudo isso é a chave para o sucesso de qualquer coisa na vida, tá? Então, paciência é o que vocês precisam ter, tá bom? Bom, agora o número 10 é o seguinte, galera, precaução, tá? Vocês precisam se precaver sobre tudo, tudo. Vocês já planejaram, já tem o dinheiro para investir no aquário, já tem espaço, já tem pessoas, tem tudo já. Mas não pode esquecer desse item, precaução. Olha, eu tenho esta fauna aqui atualmente, certo? Certo, né? Tive que já tirar um, vocês viram o vídeo. Tirei o jundial vindo por causa de briga. Nosso polipteros começou a bater no jundial. Então, tive que retirar. Mas se eu não tivesse espaço, se eu não tivesse a cautela, só simplesmente teria montado o aquário. Esse é meu único aquário jumbo, é meu único aquário como um todo. Onde eu iria colocar o jundial vindo, galera? Onde? E se eu precisasse tirar o polipteros? Onde eu iria colocar? Tem que se precaver, tá? Consequentemente, o peixe jumbo vai crescer, vai se tornar mais agressivo, vai bater em outro. E pode até tentar comer outros peixes. E vocês vão precisar ter um espaço para eles, tá? Porque assim, eu, por exemplo, não gosto de sair doando meus peixes. Eu me apego aos peixes. Então, para mim, chegar e tomar a decisão de doar um peixe meu, tem que ser o extremo do problema, tá? Tipo assim, não dá, chegou no limite, não tem como. Aí eu vou doar para uma pessoa que realmente vai cuidar. Eu já fiz isso, vocês sabem, né? Mas eu quero ficar com o peixe. Então, para isso, eu tenho que me precaver, né? Por exemplo, meu peixe adoeceu também. O que eu vou fazer? Por exemplo, o Oscar, né? O Oscar ainda está pequeno. Mas por alguma razão, o meu polipteros contraiu uma doença. Por exemplo, o íctil, o vermião, porra. Olha o tamanho desse bicho, galera. Como que eu vou tratar desse peixe, dentro desse aquário aqui, com outros, para pegar a mesma doença? Né? Eu não posso pegar meu polipteros e jogar dentro do santo. Não adianta nada, está na mesma água. Vai passar a doença para todo mundo, de qualquer maneira. Então, tem que ter um aquário hospital, né? E aqui em casa, nós temos vários aquários, né? Como vocês bem já sabem. E eu tenho essa estrutura para poder acomodar os meus peixes, caso precisem, serem cuidados, né? Tem um hospital para eles. Eu tenho filtro, eu tenho mídias já cicladas. Eu tenho tudo o que é necessário. Termostato também, para combater íctil, né? Tem que elevar a temperatura da água. Então, eu tenho tudo o que é necessário para poder me preparar para ter todos esses animais nesse aquário ou em outros, por precaução, né? Então, assim, tem que se precaver, tá, galera? Não é só investir nisto aqui e deixar os equipamentos de reserva de lado. Tem que ter reserva, tá? Tem que ter bomba reserva, tem que ter termostato de reserva. Então, numa época quente, se o termostato queimar, dá até para relevar numa boa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nem vai fazer tanta diferença, principalmente no verão. Aqui, por exemplo, nem está com o termostato ligado, tá? A temperatura está em 26 graus. Tranquilaço, tá? E não cai mais do que isso. Fica 26. Quando está muito quente, vai a 28. Então, é tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Mas quem mora em regiões que a temperatura muda muito, vocês precisam ter um equipamento para poder dar conta disso aí, né, galera? E se queimar, tem que ter uma reserva, porque senão vocês vão começar a perder peixe, tá? Mesma coisa vale. Com bomba, se a bomba parar, como que as nossas mídias biológicas vão se manter? Não vão se manter, né? Aí o que vai acontecer? Vamos perder bactérias, vamos dar um pico de amônia, vamos perder peixes. Então, tem que ter equipamentos reservas, tá, galera? Eu não tenho uma bomba tão poderosa quanto essa daqui de 9 mil litros, olha. Mas eu tenho outras bombas aqui que podem dar conta temporariamente. Eu tenho bomba de 3 mil, eu tenho bomba de 4. Então, assim, não vai ser uma senhora bomba, mas pelo menos a minha colônia de bactérias vai se manter viva, os meus peixes vão se manter bem, mesmo que com um fluxo de água menor. Mas, de qualquer forma, eu tenho bomba de circulação também ali para trabalhar nesse momento. Então, não vou passar sufoco, tá? É a mesma coisa que eu indico a vocês. Tenham precaução. Que isso é a chave também de sucesso no aquarismo. Tá bom, galera? Então, esse é o vídeo aí de 10 coisas que precisamos saber para a gente entrar no aquarismo junto, tá? Não é tanta coisa assim, tudo é questão de raciocinar, pensar direitinho e tomar as melhores decisões, tá? Não é difícil, só precisa pensar no momento certo, investimento, precaução, estudar muito bem a fauna e vocês vão ter sucesso, tá bom? Hoje em dia, eu posso dizer a vocês que esse sistema funcionando aqui está rodando, que é uma beleza, tá? Agora, é só manter a manutenção, alimentação, luz, água, essas coisas. Isso aí, vocês precisam botar na ponta do lápis também, tá bom, galera? Então é isso, meus amigos e amigas. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like de vocês, que é muito importante no crescimento do canal e comentem abaixo o que vocês acharam, tá? Se gostaram do vídeo, like, comentário, que é muito importante, beleza? Então é isso, meus amigos e amigas, um forte abraço a todos e até a próxima!